Temos novidade no canal, né amor, temos uma novidadezinha E aí pessoal, beleza? Nós somos os Caçadores de Delícias Vocês estão prontos para mais uma aventura deliciosa? Vem com a gente! Para quem não me conhece, eu sou o Beto! E eu sou a Mara! E hoje nós estamos aqui com essa maravilha, essa deliciosidade, essa novidade para vocês, né amor? O que é isso? Mousse Laca Mousse Laca Oreo Tá escrito aqui que é feito com chocolate Laca e Oreo Mousse, tá? Da Laca Então é uma novidade, eu nunca tinha visto isso aqui não Tinha visto? É uma novidade, não está escrito novo aqui, mas é uma novidade, né? Pronto para consumo Vem duas unidades e quanto foi? R$ 9,99 R$ 9,99 na promoção, galera Na promoção, né? Tem quantos gramas aqui? Acho que é essa grama, vem 160 gramas E vem aqui, ó coloridão, vou mostrar a caixa para vocês Tem a parte que tem em cima o Oreo e o creme do Mousse de Lacta, né? De Lacta, hein? De Laca Né? É, vamos provar essa maravilha aqui para vocês, né? Essa caixinha bonitinha O bom da sobremesa é que vem separada Pois é, mas a gente só vai... Então você não precisa dividir com ninguém, é só você comer É, mas a gente vai dividir, a gente só vai abrir uma Né? Vamos abrir uma só Vamos lá, vamos ver como é que essa... Tá novidade? Claro tem pouco tempo Eita, olha aqui Do 12, 14 do 12 Ah é? É... É verdade, né? É... Pensei que era a fabricação Que essa foi passada... Ah, esquece! Vamos, vamos que vamos Abre essa maravilha aí para a gente experimentar Ai, tá acabou, gente Eu esqueci de ligar o ar, tá acabou Aqui atrás, gente, como você tem que fazer, gente? Porque ele vem congelado no frio Só um minuto, pessoal, só um minuto Uma hora depois Voltamos agora Agora sim Agora nós estamos no Polo Norte, né amor? Não? Mas tá aparecendo o Polo Norte aqui agora, hein? Que pesquinha Senta, gente, o que é que ele tá dizendo Você tem que manter na refrigeração Freezer congelado Quando for consumir, descongele em geladeira por 30 minutos Aí, ó O suficiente para atingir a consistência desejada Tem que descongelar Uma vez descongelado Não congene novamente Não pode voltar pro congelador, gente Se as coisas prontas sabe como é que é, né? Mas vamos provar Esse mousse aí Vamos provar Vamos ver como é que é, né, galera? Já de antemão, o que que você acha dessa sua primeira? Vai ser o quê? Eu acho que ela é boa Tu acha que é boa? Eu acho que é boa Tu achando que vai decepcionar Eu não sei não Mas pela aparência ali Aqui Parece ser boa Tô achando que vai decepcionar, gente Olha Ó, ó Decepcionou Decepcionou Desenvolada É um potão Gente Que potinho lindo Porque o outro era um potinho achatado, lembra? É Aqui Ó, é tão fofinho Aí, galera Vem o Oreo em cima As bolinhas de biscoito As bolinhas de biscoito O Oreo Ou seja, o Oreo só vem em cima E o creme de lá De lá Lacta Eu achei que tá... Lacta Essa aqui tá mais bonita, né? Mas isso daí é quando você pega Não, aqui tem muito mais... É porque tá junto Crocante aqui, ó De Oreo Eu acho que deveria vir no fundo e em cima Eu acho que deveria vir em tudo quanto é lugar Mas vamos que vamos Vamos ver se esse creme de lacta é gostoso De lacta não, de laca Esse muço É de laca Esse muço É de laca Esse muço Vamos que vamos, galera Olha o que é Eita que o negócio é bem fechado Nossa, hein Vamos ver se é cheiroso também, né? Deixa eu cheirar Deixou um pedacinho aqui de plástico Tá bom Vai comer o plástico O cheirinho é bom O cheirinho é bom Não achei não Achei cheiro de remédio Não Remédio Remédio, se fosse um remédio todo que fosse bom assim Eu também experimento ainda O cheirinho é bom Vamos lá Quer experimentar primeiro? Eu? Tá bom Qual é a consistência disso? É aerado como diz Alice Da flora Já vi que é bom Chega Deixa eu experimentar Olha que isso, Leander Depois pega assim e mostra pro pessoal Hummm Que isso, gente? Se eu soubesse ia roubar mais Olha, ele tem Parece que tem um negócio branco em peito, tá vendo? Prova Caramba Que textura Olha que gostosura Não é? E esse biscoitinho de cima Ele não é biscoitinho Ele é chocolate Não Hummm É como se fosse um chocolate, ó Não É um biscoitinho É um biscoito já Bem molinho Esse chocolate branco deles aqui Pera Tem gosto de lacta mesmo Caraca, gente Isso aqui Isso aqui é uma delícia Hummm Me enganei Falei pra você Que ia ser bom Caraca É delicioso, gente Se eu soubesse eu tinha copado mais, gente Hummm Muito gostoso, pessoal Esse era pra ser experimentado cada um potinho, né, gente? Caraca, vamos comer de tudo É porque a gente tá acabando Por isso que eu falei Gente, eu vou pegar uma colher maior agora aqui Ai meu Deus Aquele negócio assim Como é que fica, ó Me dá A sua cota já acabou Hummm Bastante Não, não tem Isso aqui é tudo meu Hummm Peraí, rapidinho Chega Deixa eu pegar um pedaço de chocolate Rapidinho Assim Hummm Gente Não é tão doce, né? Bem equilibrado o açúcar dele Gente, aprovadíssimo Eu dou uma nota 10 pra essa sobremesa aí E você, hein? 10 Comparia novamente? Sem dúvida Sem dúvida Gente, isso tá muito gostoso Olha Boa gente que tá com fome Ainda não, eu não tô com fome Pra quê? Eu tô Gente, mas eu achei textura É Como é que se diz? Ai gente, me ajuda Ah, você não pode ajudar É Então Compre o que promete a Lacta, né? Gente É um creme de chocolate branco Gente A real situação é Tem gosto do chocolate branco E o Oreo em cima também Porque tem um vídeo que nós fizemos aí Nós experimentamos Ah, torta de diamante negro? Não tinha gosto de diamante negro Vai lá pessoal Vê lá Torta de diamante negro Tinha gosto? Não Pois é, então por isso que eu falei De repente vai se decepcionar Mas esse não Esse não decepcionou E ele é tipo Tá vendo que tem aqui na caixinha Tipo meio aeradinho É bem leve A Lacta A Lacta é certinho cheia Dessa sobremesa A sobremesa é boa Né? Isso aqui dá pra com vocês Compre um dia de domingo Almoçar Aí você faz assim Banda na jaldeira E fala assim Ah, são as vezes que eu fiz É, gente? A tira da caixa Mas podia ver um pouquinho Ah, hum E ele também não é muito crocrante Crocante 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 E se não experimentar Vale a pena experimentar Compre, gente Compre porque é uma delícia, tá? Eu não sei se isso aqui Vai acabar sendo Exição limitada Ou vai continuar Mas se continuar Eu tô dentro Né? Você tá vendo quantas calorias Tem nesse trem aqui Meu Deus Nem queira ver 306 calorias, gente Nem queira ver Um negocinho desse Já é muita caloria, né? E é um doce Olha só que É 30 minutos Você deixa fora Já tá pronto Não, fora não É, fora do freezer Dentro da geladeira É, mas também depende Da temperatura de casa Na geladeira Parabéns à Lacta Né? Por essa sobremesa Gostosa Da outra vez Da torta de diamante Eu não dei os parabéns Mas agora eu tô dando os parabéns Para a Lacta É Porque é simplesmente Maravilhosa, tá? Gostosa Finalizamos esse vídeo, amor? Sim E... Esse foi o vídeo de hoje, pessoal! Segue a gente lá no Instagram Compartilhe o nosso vídeo Deixe o seu like E se inscreva no nosso canal Até a próxima! Tchau! Tchau! Que sobremesa maravilhosa Devia ter sido uma pagina para todos Tchau! 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 Tchau!